Olá amigos do canal, aqui é Araújo para o canal Caps Lock e eu tenho uma simples pergunta pra vocês. Por acaso eu pareço o tipo de cara que é fã da Nintendo? Recentemente nós tivemos alguns vídeos aparecendo no ar falando sobre o novo programa de parceiros da Nintendo. A ideia básica é a Nintendo interagindo com os criadores de conteúdo no YouTube pra conseguir liberar o seu conteúdo, pra você publicar o seu vídeo sobre jogos da Nintendo, mas eles querem uma fatia do seu lucro em cima desse vídeo. O meu problema não é necessariamente com o programa da Nintendo. O programa da Nintendo é péssimo, é absolutamente horrível, é completamente imbecil, não vai dar certo e é prejudicial pra você como consumidor, pra você como youtuber e pra você como fã de produtos da Nintendo. Mas o meu verdadeiro problema é com a forma como algumas pessoas estão falando sobre esse assunto no YouTube. Basicamente porque essas pessoas são completos imbecis. O principal argumento que a gente vê na internet nesse momento, se você pesquisar a respeito desse assunto no YouTube, são pessoas falando que a Nintendo está criando uma network, a Nintendo está fazendo uma network, a Nintendo está contratando pessoas pra trabalhar na sua network de vídeos sobre a Nintendo. Não! Não seja imbecil! A Nintendo não está criando uma network. Uma network gerencia o seu conteúdo. Uma network te paga pelo conteúdo. A Nintendo não gerencia o seu conteúdo. A Nintendo não te paga pra produzir conteúdo pra ela. O que ela faz é que ela avalia o seu conteúdo em cima das guias e regras estimadas por ela e ela toma uma parte do seu dinheiro. Primeiramente, entenda o seguinte. Eu vou explicar isso pra vocês porque isso não me afeta. Eu não faço conteúdo da Nintendo no meu canal. Não porque eu não queira ou porque eu não tenha material pra isso. Eu apenas nunca tive a oportunidade. Eu não tenho nenhuma placa de captura pra capturar conteúdo do meu Wii U ou do meu 3DS e eu não gosto de fazer reviews com imagens de trailers. Mas é apenas por isso e era uma coisa que eu pensava em resolver no futuro próximo. Porque tem excelentes jogos aqui. Jogos que merecem a sua atenção. Jogos que merecem ser comprados e vendidos pra você. Mas são jogos bons. É conteúdo bom. Mas não através desse programa. Esse programa é horrível. E dizer que a Nintendo tá fazendo uma network e falar a quantidade de merda que esses imbecins estão falando no YouTube a respeito do programa da Nintendo está prejudicando o nosso ambiente. Pra quem quer informação, pra quem quer informação cultural ou sobre lançamentos ou informação técnica dos jogos, isso é prejudicial. Você tem duas formas de entrar no programa da Nintendo. Você pode registrar o seu canal inteiro junto à Nintendo. E isso faz com que o seu canal tenha que produzir apenas conteúdo da Nintendo. Ou você pode colocar vídeos individuais sobre conteúdo da Nintendo para aprovação. As duas formas requerem aprovação. A grande diferença é que ou você tem um canal aprovado pela Nintendo pra produzir conteúdo por eles, ou cada vídeo seu tem que ser aprovado individualmente. A primeira coisa é que a Nintendo vai pedir 72 horas pra aprovar ou não o seu conteúdo. E isso já acaba com toda a conversa. Primeiro que se, por exemplo, você tiver que fazer um review ou algum conteúdo que é sensível ao tempo de lançamento. Digamos que você queira fazer um review de um jogo lançamento agora. Você manda através do programa da Nintendo e a Nintendo vai levar até 3 dias pra permitir que o seu vídeo vá pro ar. Ou seja, quando o seu vídeo for pro ar, ele está 3 dias atrasado antes de todo mundo que já fez conteúdo sobre aquele jogo e o seu vídeo perde a relevância. Mas o que acontece se você não assumir nenhuma dessas duas rodas? Se você não quer ser um canal da Nintendo e você não quer ser um canal que tenha vídeos aceitos pela Nintendo? O que acontece, tem acontecido desde 2013, é que a Nintendo simplesmente dá um flag no seu vídeo e ela fica com 100% do dinheiro do vídeo que viria pra você. E agora, através desse programa de parceria, o que aconteceria? O que acontece é que a Nintendo teria direito a uma parcela do dinheiro que vai pra você? Essencialmente funciona dessa forma. Vamos pensar num vídeo que faça 100 dólares. Esse é o valor total do vídeo, é quanto ele gerou em lucro. Vamos arredondar pra 100 dólares absolutos. Esse é todo o dinheiro que esse vídeo gerou. Antes de você conseguir colocar a mão em um centavo sequer desse vídeo, a Google, que é a dona do YouTube, vai tirar entre 40% e 50% desse dinheiro pra ela. Isso é pra 100% dos canais no YouTube, isso é inevitável, esse é o acordo padrão. Esse é o valor que ela tira pra ela. Vamos dizer 50%. Esses 100 dólares acabam de cair pra 50 dólares. Agora, se você produz conteúdo no YouTube, é bem provável que você seja parte de uma network. Uma network gerencia o seu conteúdo e paga você pelo que você produz. E ela também tem direito a uma fatia desse bolo. Mas ela pega uma fatia após o Google ter tirado a fatia dele. Então nós temos esse 100% de 100 dólares, que são o total que você fez pelo vídeo. O Google tira 50%. Do que sobrou, a network vem e tira 30%. E desse valor que sobrou, é de onde a Nintendo vem e tira a fatia dela. Sem você fazer parte do programa de parceiros da Nintendo, todo negócio que você tem com todas as outras empresas que aceitam Let's Plays e vídeos no YouTube, eles deixam você ficar com o dinheiro que sobrou a partir desse ponto. Mas a Nintendo quer uma fatia a mais. E no caso, digamos que seja apenas um vídeo. Se você apenas fez um vídeo que a Nintendo aprovou, eles querem 30% desse valor que sobrou agora. E eles vão e tiram esse valor pra você. E eis o grande problema. Primeiro o Google tira, depois a sua network tira, depois vem a Nintendo e tira. E o valor de 100 dólares que você tinha no início, no final, vira isso aqui. Você pode até pensar que pode não parecer tão ruim assim, mas imagine uma pessoa que tem um canal dedicado a jogos da Nintendo. Imagine uma pessoa que é fã dessa marca. E ela produz conteúdo explicitamente sobre esses jogos. Porque ela gosta, porque ela tem paixão pelo assunto. Por que ela merece receber menos dinheiro do que todo mundo que rala e se fode pra fazer bom conteúdo de qualidade sobre outras coisas? Por que ela tem que receber menos? Por que ela tem que ser prejudicada por ser fã de uma marca? Não apenas isso, mas lembre-se do que nós já falamos antes. A Nintendo precisa aprovar cada vídeo. Então o que acontece quando ela não aprova o vídeo? Você pode colocar o vídeo no ar mesmo assim, mas ela vai tomar 100% do dinheiro que viria pra você, ao invés de apenas 30%. E esse acaba sendo o grande problema. Não é apenas o problema monetário. O problema é que isso desencoraja crítica. E isso faz uma possibilidade de censura acontecer. Porque você vai fazer um review, por exemplo. E o review é uma análise crítica e técnica, quase jornalística, de um jogo. E você vai ter que pagar pra analisar um jogo? Prestar um serviço pro consumidor? Onde isso faz sentido? Isso é um absoluto conflito de interesses. E digamos que a Nintendo resolva não tirar dinheiro de reviews. Então como é que ela vai fazer o controle de quem tem review e quem não tem? E isso é contar que nessa mistura toda, a Nintendo paga você, ela libera o restante do dinheiro pra você através do Paypal. E o Paypal cobra 4% em cima disso tudo pra liberar o dinheiro. Algumas pessoas têm a ideia errônea ou a mentalidade imbecil e absurda de que é melhor receber uma ninharia pelo seu vídeo do que não receber absolutamente nada. Essas são as pessoas que você vai encontrar no fundo do barril comendo limbo ao redor da madeira. Porque elas não têm nenhuma ambição, elas não têm nenhum interesse em crescer e elas não têm interesse nenhum em melhorar o ambiente do YouTube brasileiro. Elas não têm interesse em fazer conteúdo crítico ou analisar um jogo de verdade. Elas querem apenas que a Nintendo dê os trocados que eles querem pra sobreviver. E eu não gosto disso porque isso cria um cenário de censura. Isso cria a possibilidade de você ter conteúdo vetado, anulado ou removido do YouTube ou do cenário crítico em geral que permitiria instruir o consumidor. E não apenas isso, não faz sentido do ponto de vista de business, de negócio. Porque essa ninharia que a Nintendo tá pegando do seu vídeo não é nada comparado à quantidade de dinheiro que eles fazem através de vendas dos jogos que são promovidas pelo fato de Let's Plays acontecerem. Das pessoas mostrarem, fazerem propaganda de graça dos jogos da Nintendo. As maiores empresas do mundo já sabem que esse é o caminho do futuro. Quando nós fazemos vídeos sobre jogos, nós estamos promovendo os jogos. É um impacto que nós, como criadores de conteúdo, pequenos, médios ou grandes, não interessa. Nós impactamos o mercado. Quando todo mundo tá jogando Minecraft e GTA, nós estamos ajudando a vender Minecraft e GTA. Quando a gente tá jogando FIFA, ao invés de jogar Pro Evolution Soccer, a gente tá ajudando FIFA a vender mais. E as empresas que fazem esses jogos sabem disso e querem isso. É por isso que eles pagam youtubers pra fazer vídeos. É por isso que eles não pedem extra dinheiros pra conseguir liberar os seus vídeos no ar. É por isso que mesmo tendo críticos fortes no mercado, no mercado exterior, nos Estados Unidos, esses críticos que detonam as empresas que botam jogos no mercado, ainda recebem jogos de graça pra fazer review. porque isso dá atenção da visibilidade e ajuda a vender mil vídeos de Super Mario no YouTube e não fazem uma fração do dinheiro que a Nintendo ganharia vendendo mais mil cópias do jogo de Super Mario porque um youtuber famoso fez um bom vídeo a respeito. E essa é uma mentalidade errônea. Mas o problema é que a Nintendo não é maligna. Ela é apenas burra. Jamais presuma maldade e malícia naquilo que possa ser explicado com ignorância e estupidez. O problema da Nintendo é uma falta de visão global. Uma falta de entender como a internet funciona, como o mercado funciona. E o problema do YouTube brasileiro é que nós temos pessoas que têm tanta sede de ser o primeiro, de ser o first a falar das tretas e de mamilos e de toda essa babaquice infantil que eles esquecem de se informar. Eles esquecem de passar a informação correta. Eles acham que você, como público, é imbecil. Você é burro. E por isso você não merece uma explicação detalhada e coerente. Você tem que receber explicação baseada em exemplos e comparações porque essa é a única forma de que você tem pra entender a informação que tá sendo passada. E é por isso que eles falam com você dessa forma. Eu adoraria fazer pra vocês review de todos esses jogos. Eu adoraria ser responsável pela venda de alguns desses jogos pra vocês porque tem jogos aqui que merecem mais atenção e mais destaque que eu gostaria que te fizessem mais sucesso. Mas eu não posso fazer isso porque eu não quero dar o cu pra Nintendo. No Mais a Mais, esse vídeo foi mais longo do que eu gostaria. Mas, entendam, não é malícia da Nintendo. É burrice. E eles vão pagar por isso sem você precisar fazer absolutamente nada. Já existem alguns canais que são pagos e autorizados com negócios e negociações e contratos pra fazer conteúdo da Nintendo. E eles fazem. Mas a grande maioria não faz. E youtubers pequenos e médios são os que mais sofrem com isso porque eles ficam impedidos de crescer fazendo conteúdo que eles gostam porque eles têm que receber esmola de uma empresa que tá coletando dinheiro do seu bolso sem motivo e sem razão. E quando nós temos youtubers no ar fazendo vídeos de merda explicando mal e porcamente essa informação e tentando passar pra você a nova treta e a hipérbole do momento pra tentar te vender na onda da confusão do momento você sai prejudicado eu saio prejudicado e nós todos saímos prejudicados porque nós não temos um ambiente de conversa saudável. Nós não temos um ambiente de crítica verdadeira. Todo mundo tem que fazer parceirinha e amizadezinha com os parça e com o mano com todo mundo pra sobreviver. E isso cria um ambiente de malandros e moleques. E a única coisa que isso vai levar é a morte da comunidade YouTube brasileira. Começa nisso em vídeos porcos sobre informações burras e termina com a gente perdendo toda e qualquer credibilidade da qual a gente ainda não tem nem muita pra dizer. E era só isso que eu queria falar sobre esse assunto. Eu não faço muitos vlogs no canal e nem pretendo porque o canal Caps Lock não é a respeito disso. Mas eu não gosto de imbecis fazendo informação errada que vai prejudicar a você e a mim. Então tá aqui a minha opinião. O meu nome é Araújo e esse é o canal Caps Lock e eu espero ver você no próximo vídeo.